Vós sois a vida enxalada, de divinares e escritores, que a luz atende em vitórias, dares almas dos pecadores. A Virgem Maria amorosa, fonte de amor e de fé, A Virgem Maria amorosa, Senhora de Nazaré. A Virgem Maria amorosa, Senhora de Nazaré. A Virgem Maria amorosa, Senhora de Nazaré. Senhoras e senhores, com este ato solene, a Arquidiocese de Belém agradece a presença das autoridades civis e eclesiásticas e de todos aqui presentes, no qual Belém se torna oficialmente a capital eucarística do Brasil. Você acompanhou a abertura solene do 17º Congresso Eucarístico Nacional. Realizado na capital federal no ano de 2010, para poder acolher a todos em nossa cidade e torná-la por esses dias a capital nacional da Eucaristia, no ano de seu quarto centenário do início da evangelização da Amazônia e da fundação da cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Senhora, depois de vivermos esses anos como tempo forte de preparação para esta grande festa eucarística, nos alegramos com a presença de todos provenientes dos vários rincões deste nosso imenso Brasil e de todos que nos acompanham pelos vários meios de comunicação, fazendo chegar a todos os lugares o nosso amor à Santíssima Eucaristia. A Eucaristia que agora iremos celebrar é o coração da vida cristã. Convido a todos que, com o mesmo fervor com que fora celebrada nesta cidade o 6º Congresso Eucarístico Nacional, no ano de 1953, cantarmos alegre o Brasil peregrino na história adorar Jesus Orcha hoje vem como os magos feliz trajetória segue a estrela que aponta Belém Amazônia desdobra teus braços para a pátria em teu seio apertar e o Brasil, e o parar neste abraço oferece a Jesus sobre o altar cantemos o Brasil peregrino na história a glória adorar Jesus Orcha hoje vem como os magos feliz trajetória segue a estrela que aponta Belém Amazônia desdobra teus braços para a pátria em teu seio apertar e o Brasil, e o parar neste abraço oferece a Jesus sobre o altar Amazônia desdobra Começamos esta Eucaristia do primeiro dia do Congresso Eucarístico Nacional Acolho com muita alegria os senhores cardeais, arcebispos, bispos, sacerdotes e diáconos Que se encontram aqui à frente para esta celebração E peço que o nosso povo acolha a todos com uma grande salva de palmas Eu lembro que este se torna um espaço sagrado As portas do estádio hoje, como foi comunicado Se transformaram também em portas da misericórdia no jubileu Queremos viver bem esta Eucaristia Deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo Peçamos que nosso Senhor conduza aquele que nos preside Dom Cláudio Hummes Que nos leva a celebrar os mistérios do Senhor Participemos com alegria Eu, Virgem Desde piedade de nós Desde piedade de nós Ele, Virgem E, Virgem E, Virgem E, Virgem O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a nós, Senhor Quando os anjos se afastaram Voltando para o céu Os pastores disseram entre si Vamos a Belém Ver este acontecimento Que o Senhor nos revelou Os pastores foram às pressas a Belém E encontraram Maria e José E o recém-nascido Deitado na manzedura Tendo o visto Contaram que lhes fora dito Sobre o menino E todos os que ouviram os pastores Ficaram maravilhados Com aquilo que contavam Quanto a Maria Guardava todos esses fatos E meditava sobre eles Em seu coração Os pastores voltaram Glorificando e louvando a Deus Por tudo o que tinham visto e ouvido Conforme lhes tinha sido Conforme lhes tinha sido Ovitito Palavra da salvação Meus queridos irmãos e irmãs O Espírito de Deus Convocou a Igreja do Brasil Para este solene Congresso Eucarístico Nacional Aqui em Belém No Pará Movidos por Deus Viemos de todos os recantos Do nosso país O Espírito Santo Aqui nos reúne Nos abraça Nos acolhe Nos alegra E nos faz Elevar a voz Em jubiloso Louvor de Deus Ele e o Espírito Nos impele também A nos acolhermos Uns aos outros Como irmãos e irmãs Queridos e amados Além de nós todos Que aqui viemos Estão conosco Espiritualmente Ou através dos meios De comunicação Milhões de pessoas Centenas de milhares De comunidades Por este Brasil Por este Brasil afora Numa intensa Comunhão fraterna Eclesial E nacional A todos Saudamos Com emoção E carinho Portanto Irmãos e irmãs Sintamos-nos muito Em casa Aqui em Belém Esta Belém do Pará Nos recorda A Belém da Judéia A Belém da Judéia Onde nasceu Jesus Cristo Filho de Deus Feito homem E filho da Virgem Maria Notemos ainda Que esta cidade De Belém do Pará É apaixonada Por esta mesma Virgem Maria Nossa Senhora de Nazaré A Padroeira da Amazônia Que aqui se venera De modo especial Cada ano Concilio de Nazaré Um aplauso A Nossa Senhora de Nazaré Também nós Ao ouvir Que a Igreja No Brasil Se reuniria Em Congresso Eucarístico Aqui em Belém do Pará Nós também dissemos Vamos já a Belém Para encontrar o Senhor Jesus Que nos falará Que nos encorajará Na missão E aqui Os 400 anos de sua fundação E simultaneamente O jubileu Dos 400 anos De evangelização Da Amazônia A nossa querida E tão necessitada Amazônia O Congresso O Congresso Foi preparado Com grande zelo Empenho E todo um programa De eventos religiosos A oração E atividade missionária Sabemos que também Pelo Brasil afora A Igreja se preparou Com esmero Para este Congresso Que é tão especial Especial Por realizar-se No contexto da Amazônia Mas realiza-se também No contexto do Ano Santo Da Misericórdia Este ano jubilar Que nos convida E encoraja A buscar com total confiança A misericórdia de Deus Pai Seu perdão E seu abraço Bem como A praticar mais A misericórdia Para com todos Os pobres Os sofridos E os excluídos Da terra Cristo aponta Para a Amazônia O nosso Congresso Nos faz meditar O tema Eucaristia E partilha Na Amazônia missionária E nos recorda Os discípulos de Maús Que reconheceram O Cristo ressuscitado No partir do pão Em consequência Este Congresso Espera de nós Um novo E decidido Empenho Missionário Em favor da Amazônia Repartir o pão Da palavra de Deus O pão eucarístico E ao mesmo tempo Fortalecer a nossa Solidariedade Para com todos Os que sofrem Aqui Pobreza Exclusão Abandono E fome Irmãos e irmãs Iniciemos então Este nosso Congresso De coração aberto Aos apelos Do Espírito De Deus Que acolhe O clamor Dos povos Da Amazônia Louvemos a Deus Que nos reúne E nos une Em favor do urgente Desafio Missionário Que também o Papa Francisco Deseja conosco Enfrentar Não tenhamos medo De arriscar Diz o Papa Pois se não arriscarmos Diz ele Já estamos errados Sejamos uma igreja Corajosa Uma igreja Em saída Missionária E a Eucaristia Nos vai fortificar Nesta missão Nesta celebração Rezemos portanto Pelo bom êxito Desse Congresso E peçamos Que o fogo Do Espírito Santo Que outrora Desceu Sobre os apóstolos No cenáculo Desça de novo Sobre nós E nos faça Assumir A missão Com novo ardor Novos métodos E novas expressões Que Deus abençoe A todos nós Amém Queridos irmãos Queridas irmãs Nosso Congresso Tem dois movimentos Hoje estamos todos juntos Amanhã temos como o que? Sete Congressos Sete Congressos Eucarísticos Com temas diversos Os senhores bispos E os sacerdotes São convidados De acordo com os locais Onde estão hospedados A participarem Desses congressos Para a região Menino Deus Nós nos encontraremos Lá no centro de cultura O tema é a catequese Eucaristia Para a região São João Batista Em várias igrejas Em várias igrejas Nós teremos Esses encontros Na igreja Do satélite Igreja São João Batista Igreja de Jesus Bom Samaritano Nós temos os encontros E depois Na parte da tarde No ginásio do Sese Lá em Ananindeua Nós temos este grande encontro Com toda a região São João Batista Para a região Santa Cruz Nós temos as celebrações E visita aos doentes Durante a parte da manhã Com as missas Nas paróquias Depois na parte da tarde O encontro Com pregação Com formação No ginásio da UEPA Para a região Santana Tema da família Na parte da manhã Na catedral Na parte da tarde Aliás na catedral Depois também Na igreja da Trindade Na igreja de Santa Terezinha Na parte da tarde Começa no centrão Da paróquia Santo Antônio de Lisboa Depois a procissão Até A Praça Batista Campos São Vicente de Paulo O ginásio do Abacatão E a igreja Do Divino Espírito Santo Santa Maria Gorete De manhã As missas Nas paróquias O tema da juventude E depois O encontro No ginásio Do berço de Belém Para A Basílica de Nazaré Amanhã O dia em todo O dia todo De formação E de oração Em torno do tema Maria Mulher Eucarística Todos são convidados A irem para um desses lugares Indicados Quarta-feira Na parte da manhã A missa Na catedral Como os outros dias Às dez e meia Dom Cláudio Jumes celebra A santa missa Com a população De rua Na quarta-feira Às quinze horas Missas nas igrejas De Nossa Senhora Da Conceição Santa Teresinha Santa Luzia Do Jurunas São Judas Sempre às quinze horas Porque às dezessete horas Aí estaremos todos juntos De novo Estaremos no portal Da Amazônia Para receber o Santíssimo Sacramento Que está caminhando Em procissão O navio da Marinha Que traz a nossa equipe E chegará também Um navio com mais de trezentas pessoas Conduzido por Dom Sérgio Castriani A Cibispo de Manaus E todos nos encontraremos Para a benção eucarística De encerramento Da procissão fluvial Seguida de apresentação De orquestra E no final da noite O show com o padre Reginaldo Manzotti Na quinta-feira Nós temos de manhã A missa com o ministério ordenado Bispos, presbíteros e diáconos Depois na quinta-feira Aí voltamos aqui ao estádio A missa da primeira comunhão Das crianças de nossas paróquias Será a grande festa Da primeira eucaristia E depois As outras coisas nós avisamos Porque o congresso Vai até o próximo domingo Podemos agora Nos colocar de pé Para acolher o Santíssimo Sacramento E fazer essa primeira Processão eucarística Eu quisera Jesus adorava Deus 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 adorava Jesus adorado, Deus sacrário, te aborderá. Traumas puras, florinhas vermosas, reformando o teu Santo Altar. O desejo de ter-te adorado, amiguar-te o meu coração. Eu quisera, esta noite e dia, a Deus fez em um rio de oração. Vê-nos salvas, as nós pecadoras, eu te peço, Jesus, perdão. Ares todo, o amor e o caminho, como a pé, todo o meu coração. Vê-nos salvas, as mais pecadoras, eu te peço, Jesus, perdão. Vê-nos salvas, as mais pecadoras, eu te peço, Jesus, perdão. Vê-nos salvas, as mais pecadoras, eu te peço, Jesus, perdão. Vê-nos salvas, as mais pecadoras, eu te peço, Jesus, perdão. Vê-nos salvas, as mais pecadoras, eu te peço, Jesus, perdão. Amém. 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 Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja São José seu castíssimo Esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja Dai-lhes santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa Sobre o nosso arcebispo e seu auxiliar Sobre o nosso pároco e todo o clero Sobre o chefe da nação e do Estado E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade O Brasil, este arcebispado A paróquia em que habitamos Cada um de nós em particular E todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar O que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório Dá-lhes Senhor o descanso e a luz eterna Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Com o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheira e graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Senhor Amém BṢa O Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe. Cristos, Cristos, liberais Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve Rainha, todos Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura, esperança nossa, salvo A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo E tem paz e o Senhor vos acompanhe O Senhor vos acompanhe Amém. 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 Amém.